Não sei Se serei capaz De homenagear João Não sei não Se serei capaz De homenagear João Não sei não Se serei capaz não Se serei capaz De homenagear João É só isso meu baiano E não tem mais nada não É o que pode um coração Que não sabe o que diz É só isso meu baiano E não tem mais nada não É o que pode um coração Que não sabe o que diz É só isso meu baiano O que pode um aprendiz Nunca mais eu fui o mesmo Depois do amor O sorriso e a flor É só isso meu baiano 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 Não sei Se serei capaz De homenagear João Não sei não Se serei capaz De homenagem a João Não sei Se serei capaz não De homenagem a João É só isso meu baiano E não tem mais nada não É o que pode um coração Que não sabe o que diz É só isso meu baiano E não tem mais nada não É o que pode um coração Que não sabe o que diz É só isso meu baiano O que pode um aprendiz Nunca mais eu fui o mesmo Depois do amor O sorriso e a flor É só isso meu baiano É só isso meu baiano É só isso meu baiano É só isso meu baiano